O que é o Senhor? O que é o Senhor? Amém? Todos acharam? Romanos 11, 1. Todos acharam? Amém! O que é o Senhor? Do contrário, a graça já não é graça. Se do contrário, a graça já não é graça. O que diremos, pois? O que é o Senhor? Eu quero pedir que você, nesse momento, possa se colocar na presença do Senhor, mais intensamente, feche os seus olhos para que nada tire a sua atenção. O que o Senhor tem para nós hoje é bastante direto. É bastante, como que eu posso dizer, também, uma espécie de intimação, mas é uma bênção. É algo que talvez nos venha a fazer uma imposição, para parecer uma imposição, mas é algo maravilhoso de um pai que quer o melhor para a nossa vida. É algo que quer, um pai que quer tudo, 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 tudo aconteça na sua vida e você não fique travado, não fique, sabe, resignado, não fique à margem, mas conquiste tudo que ele mesmo tem sonhado para a sua vida. Então, abra o seu coração. Não deixe nada do que tem acontecido nessa semana, nesses últimos dias, hoje, não deixe nada endurecer o seu coração. Amém, igreja? Talvez os problemas, as lutas, as dificuldades, endurecem o nosso coração, fazem nós estarmos apáticos, faz nós estarmos sem fé, faz a nossa esperança ser tão pequena. Mas, nesse momento, vamos orar para inverter essa situação. Vamos orar para que nós tenhamos hoje fé, para que nós tenhamos hoje, agora, nesse momento, um coração aberto, flexível ao que Deus quer fazer. Amém? Assim o Senhor poderá fazer. Assim o Senhor poderá completar. Em nome de Jesus. Pai amado, eu me coloco na Tua presença. Aqui está o Teu povo, aqui está, Senhor, o Teu Israel representado, aqueles que Tu não rejeitaste, mas Tu amaste, aqueles que Tu, Senhor, não fizeste como a maioria das pessoas fazem, mas Tu os trataste, Senhor, como príncipes e princesas, e por isso estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, venha sobre nós com o Teu poder. Eu quero declarar que tudo aquilo que venha para tentar esfriar o Seu coração, tentar tirar a Sua esperança, tirar a Tua motivação, tirar a Sua fé, seja abolido agora, já, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, que não seja eu a falar, mas seja Tu mesmo a falar ao Teu povo, Tu mesmo a vir, Senhor, ah, Senhor, com o Teu Espírito Santo, e eu ordeno a Satanás, todo espírito intruso, saia do nosso meio, e eu declaro que esse lugar é santo, esse lugar é para a glória, para a honra do nosso Senhor, e daqui hoje nós sairemos vitoriosos, mais que vitoriosos, em Cristo Jesus. Se existe sono, cansaço, dispersão, algum incômodo, eu repreendo isso da sua vida agora, e você fique em paz, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar um pouquinho? Tem alguns lugares aqui na frente, se você está um pouco desconfortável aí, atrás de uma coluna, tem, ó, dois, três, quatro, cinco, tá? Tem uns cinco, seis lugares aqui, você pode vir aqui para frente, tá? Paulo estava ministrando uma palavra aos irmãos lá de Roma, né? E existiam ali, em Roma, alguns judeus, mas a maioria eram gentios, pessoas de Roma mesmo, romanos. E a questão era essa, será que Deus rejeitou o seu povo? Por que que essa questão estava em pauta? O que que o povo de Israel fez? O que aconteceu lá em Israel com Jesus? O que os judeus fizeram? Crucificaram. E aí, puxa, Paulo foi, né, nesse momento, Paulo era um dos que perseguiam a Jesus, e ele se converteu, mudou, e agora era um evangelista, né, incrível, nas mãos do Senhor, e ele estava, alcançou as pessoas ali em Roma. E a questão era essa, puxa, nós amamos Jesus, temos aprendido a conhecê-lo, temos provado dos seus milagres, puxa, é maravilhoso. Mas, e eles? Será que, será que Deus os rejeitou? Será que Deus, né, cortou aí as promessas que eles tinham? Deus os aboliu? Deus não mais os ama? Como será, né, como será, o que será que aconteceu? Nós sabemos que Jesus veio a esse mundo e se manifestou como filho de Deus, como Messias, né, ele veio, ele era algo que o povo judeu esperava há anos, esperava, orava, amava, desejava, o povo judeu, o que que ele era? O povo escravo, não era? O povo escravo. E eles queriam sair daquela escravidão. E a maior esperança deles é quando viesse o Messias, já, puxa, os libertasse do Império Romano. Mas as coisas de Deus não são como nós queremos. Amém? Ah, mas eu queria que fosse. Mas não é. Sabe por que que não é? Porque eu não sei o melhor pra mim. Nem você. Ah, eu sei. Trinta anos de janela aqui, tô sabendo tudo que... E não é assim. Amém, igreja? Amém? O melhor é Deus que sabe. As coisas melhores, como tem que ser, como não tem que ser, é Deus que sabe. E o povo queria isso. Eu, muitas vezes, quero isso. Você entrou hoje aqui, talvez indignado, porque Deus não tá fazendo a sua vontade. Na semana passada eu fui falar um pouco disso, hein? Tem irmão aqui que tem que orar o Pai Nosso, assim, Pai Nosso, que estás no céu, certificado seja eu, né? Vem a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. E a minha vontade não é assim. Amém? Não é assim. Não pode ser assim. O povo de Israel esperava, tinha uma expectativa sobre o Messias. Eles esperavam o Messias do jeito deles, né? Eles queriam que aquilo fosse conforme o desejo deles. E muitas vezes nós também estamos assim diariamente, às vezes há anos, esperando que as coisas aconteçam do nosso jeito. Esperando que as coisas venham da nossa maneira. E se não vem, isso não é de Deus. Isso não pode ser de Deus. Isso não vem do Senhor, isso não é de Deus. O povo de Israel falava assim, eu esperava um Messias lindo, bonito, né? O Messias assim, que quando eles olhassem pra ele, eles ficassem assim babando e querendo... Uau, que vontade de continuar olhando. Mas alguns anos, muitos atrás, o que que Isaías tinha falado? Tinha dado uma pista, amém? Deus tá dando pista todo dia pra nós. Só que a gente... Cabeça oca, cabeça gegê. Esquece! Né? Esquece! Cabeça gegê é cabeça grande, assim, não... Né? E aí esquece do que Deus falou. Deus tinha falado lá em Isaías 53, 3. Não precisa abrir, mas eu vou ler. Olha só. Olha como que Jesus... Isaías deu uma pista. Como seria Jesus? Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. O que que é uma pessoa de dores? Pessoa sofrida. Né? Uma pessoa sofrida. Você anda na rua assim? Né? Você consegue identificar uma pessoa sofrida? Consegue? Né? Você vê ali as marcas do sofrimento, às vezes, no rosto, na expressão dela? Jesus era assim. E tinha essa marca. Né? É rejeitado. Uma pessoa que tava ali. Não era aquele destaque, aquela coisa. Não. É diferente. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Você já passou por sofrimentos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A pista de Isaías foi essa. Né? E mais algumas outras coisas que tá lá em Isaías 53. Leia em Isaías 53 todos pra você ver. E aí quando veio esse Jesus, que não tinha um aparelho, não era bonito, não era apresentável, não veio como um rei, não veio com uma espada na mão, nasceu no lugar mais simples possível do que todos da sua época. Eu acho que naquele dia, todas as crianças que nasceram, foi o único que nasceu num lugar onde o boi comia, né? Manjedoura. Né? Qualquer um, qualquer criança talvez teria nascido melhor. Mas ele nasceu ali. Então ele, e cresceu como filho de um carpinteiro, dando martelada na mão, né? Tendo as unhas roxas aí de pancada, calo. Não, esse não pode ser o Messias. Eu não esperava. Então ele não é de Deus. Né? Não supriu a minha expectativa, então não é de Deus. Hoje o Senhor quer que você se desprenda das suas expectativas. Pra dar lugar às dele. Amém? Você, você, Deus não quer que você seja infeliz. E você fala, Senhor, porque eu sou infeliz? Por que que eu tô tão triste? Porque eu tenho, eu tenho estado na tua presença, mas tem passado os anos e eu continuo triste. Porque você tá fazendo as coisas conforme você quer. E você tem traçado o teu caminho. Hoje o Senhor quer mostrar o caminho que ele tem traçado pra você. Tá aberto a isso? Eu digo pra você que isso não é fácil. Amém? Isso não é fácil, porque é negar a si mesmo. É negar aquilo que você traçou, que almejou, né? Você, às vezes, traça tudo. Você já imagina, você idealiza tudo. Eu tenho, eu vou ser isso, vou fazer aquilo, vou casar assim, vou casar com tal, fulano de tal, mais ou menos assim, fulano de tal, mais ou menos assado, vou fazer aquilo, vou ser assim, quero trabalhar assim, quero servir a Deus assim. E Deus vem com tudo diferente. E aí você, não, nunca chega, nunca chega a minha oportunidade, nunca chega aquilo que eu tô buscando, e aí já chegou. Às vezes já tá aí faz tempo. Vamos abrir os nossos olhos pra o que o Senhor quer. Da maneira que Ele quer, Ele não vai negar, nos revelar, nos mostrar. Amém? Não vai negar, Ele vai, Ele tá aí, ó, tá, assim, esperando que você, né? É só você falar, Senhor, eu estou pronto pra receber, aceitar as coisas da Tua maneira. Mesmo que eu não entenda, eu estou disposto a sentir o Teu poder, naquilo que eu não entendo. Amém? Tá disposto a orar assim? Senhor, eu tô disposto a, a senhora entender que Tu queres as coisas de outro jeito. Me faz, Senhor, mesmo eu não entendendo bem, eu quero me abrir, eu quero confiar em Ti. Deus não vai te decepcionar. Você vai ser surpreendido, porque da maneira dEle é muito melhor. Da maneira dEle é muito melhor. Tá disposto a orar, Senhor? Tá disposto? Fala assim, Senhor, nesse dia, eu quero realmente, parar, de ter tantas expectativas, longe do Teu querido. Expectativas, que eu traço, como uma pessoa normal. Mas Jesus, Tu não me chamaste, pra ser normal. Uma a mais. Tu me escolheste. Tu não me rejeitaste. E eu quero hoje, Senhor, estar disposto, a começar a entender, tudo, que Tu tens pra mim, da maneira, que Tu tens pra mim. em nome de Jesus, eu, mesmo que eu não entenda, eu quero sentir, Senhor, a Tua mão me guiando, pra que na frente, eu possa entender, que Tu, estás me dirigindo, em nome de Jesus. Amém? Deus quer isso pra nossa vida. Às vezes, diante das lutas, dificuldades, acontecimentos, nós temos a sensação, que Deus, se esqueceu de nós. Deus, cortou aí o, a conexão. Alguém aí, sentiu isso alguma vez? Puxa, parece que Deus, cortou aí o fio, o, né, cortou a conexão, não paguei a conta, não sei. Alguém sentiu isso? Seja sincero. Amém? Puxa, a oração aqui, não tá indo nem aqui, não tá chegando nem no teto. Ela vem, e não, eu não consigo nem continuar a orar, porque, alguém, é fácil ficar falando sozinho, não? Não. Tem pessoa que fala bastante, né? Pessoa que fala doidado, sozinho. Mas não é, né, você, às vezes você se sente falando sozinho com Deus, você tá orando e, não sente que Ele tá te ouvindo, e aí você fala, será que Deus, como o povo tava falando, será que, será que eles, é, que Deus rejeitou a gente, será que Deus, será que, será que eu fiz uma coisa tão ruim, que eu desviei tanto, que eu tô tão fora, olha só o que Elias, a sensação de Elias, né, como Elias achou o que tava acontecendo, versículo 2, vamos lá voltar, Romanos 11, olha como que Elias, Elias tava, ameaçado de morte, fugitivo, triste, amargurado, depressivo, extremamente envolvido por um espírito de solidão, quem? o Judas, o Barrabás, não Elias, o grande profeta, amém? Amém? O grande profeta, nós vamos falar, olha só, versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis como a escritura refere, a respeito de Elias, como insta, como fala, como insiste ali, perante de Deus, contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei, e procuram tirar minha vida, entendeu? Reclamação, com coisa que Deus não tava vendo nada, Deus não tava sabendo de nada, Deus não, né, Deus, deu lá um, um branco lá, não viu isso, Elias tava contando pra Deus, Deus já sabia disso, não sabia? Sabia, né, mas ele tava ameaçado, foi ameaçado, venceu, lutou, 450 afrontadores lá do diabo, desafiaram ele, ele foi lá, e provou que Deus era poderoso, que Deus existia, que Deus era o poder, eles foram mortos, né, mas, o inimigo não gosta que nós, vencemos, e continuamos vencendo, amém? Vem uma vitória, ele já quer falar, opa, para aí, porque se você continuar indo, você vai passar por cima dele, e é isso que é nosso alvo, amém? Pra chegar no que Jesus quer pra nossa vida, então aí ele fez isso no outro dia, a Jezabel lá, fez uma, fez uma, uma perseguição tão grande, que ele saiu fugido, né, ficou muito triste, amargurado, e falou, olha, mataram todos os seus profetas, só sobrou eu, olha, e aí, tô procurando tirar a minha vida, né, olha só, o que que Deus respondeu Elias, quando Elias veio com essa oração, com essa, com essa afirmação, que eu, e você, muitas vezes, fez Senhor, olha como que eu estou, endividado, meu, a dívida, a dívida que eu tô passando, tá impagável, na minha casa tem enfermidade, eu tô desenganado com isso, com aquilo, meu coração tá distorçado, o que que eu vou fazer Senhor? Né? Pode, pode, pode tá falando assim, qual o meu futuro? Olha só, o que que, Deus respondeu pra Elias, vamos ler o 3 também, né, versículo 2 e 3, Senhor, mataram os teus profetas, atrasaram os teus altares, e só fiquei, e procurou tirar minha vida, agora o 4, que Deus, que lhe disse, porém, a resposta divina, o que lhe disse Deus? reservei para mim, sete mil homens, que não dobraram, os joelhos, diante de Baal, amém? Não, não é só você, Elias, você não está sozinho, você tá com essa solidão toda, mas você não está sozinho, você que hoje entrou aqui, com espírito de solidão, você não está sozinho, amém? Você não está sozinho, isso é mentira, do diabo, que é o pai da mentira, e não é o pai do rock, é o pai da mentira, amém? Ele está dizendo, que você vai morrer sozinho, que você vai ficar sozinho, que você não está sozinho, tá? Você não está sozinho, você, existem sete mil homens, ele falou, para Elias, que não se dobraram a Baal, não se dobraram a Satanás, não aceitaram, o que Jezabel, o que a Cabe estava falando, eles não se dobraram, eles são meu povo, então, pare de ser pessimista, Elias, de dizer que você está sozinho, de querer morrer, Elias queria morrer, Elias, Senhor, já cumpri, já fiz o que eu tinha que fazer, pode me levar, Senhor, pode me levar, mas não era a hora, amém? Não é a sua hora ainda não, irmão, amém? Você tem muito fruto para dar, aceita aí a palavra? Amém? O Senhor fala para você, você é uma bênção, talvez o pai, a mãe, o vizinho, o concorrente, o amigo do trabalho, a inimigo do trabalho, não é amigo, o inimigo do trabalho, falou um monte de coisa, mas o Senhor fala que você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção, tá? Então não aceite a mentira, você é uma bênção, então, aceite essa palavra do Senhor, aceite a afirmativa do Senhor, aceite a expectativa que o Senhor tem para a sua vida, não fique preso, se você entrou depressivo, triste, angustiado, solitário, você vai sair daqui diferente hoje, amém? Porque o Senhor vai mudar essa sua mentalidade, versículo 5, olha só, assim pois também agora, no tempo de hoje, amém? No tempo de hoje, agora, já, dia 20, é 20 hoje? 20 de abril de 2014, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição, da graça, na linguagem mais atual, diz assim, a mesma coisa, também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número, daqueles que ele escolheu, amém? Pessoas que vão viver, tudo o que Deus tem, sonhado, tudo o que Deus tem, planejado, pessoas que Deus escolheu, uau, quem serão esses escolhidos, um povo, um grupo selecionado, devem ser ponzões, santões, criptões, quase arrebatados, tem uma caixa assim, quase arrebatado, né? Será que são assim? Se o cara, você olha, ele assim, você vê, alvo mais que a neve, você canta aquele, na cerveja, alvo mais que a neve, é assim? Será os escolhidos? Não é, não é, não é assim, a mesma coisa também acontece agora, isto é por causa da graça de Deus, ainda, olha só o que está escrito antes, a gente se prende só, naquela situação ali, esquece o que está antes, olha, é por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número, daquele que ele escolheu, essa escolha, não é pelo que eu faço, pelo que eu mereço, amém? Não é pelo sangue, se eu tenho sangue azul, se eu sou isso, se eu sou aquilo, se eu nasci assim, eu assado, não, não é por isso, olha só o que diz o versículo 6, quem são esses escolhidos? Essa escolha se baseia, na graça de Deus, e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseasse, no que as pessoas fazem, então a sua graça, não seria a verdadeira graça, por isso que você fala, puxa, eu dei uma mancada, dei outra, peguei, depois peguei de novo, e Deus, Deus está falando que me ama, Deus está falando que não me rejeitou, Deus está falando que ainda está me esperando, Glória a Deus, né? Amém? Amém? Já pensou se não fosse assim? Já pensou se ele fosse limitado, e sem paciência, e impaciente como nós somos? Já pensou? A pessoa era ela com você uma vez, a segunda, você não quer falar mais, a terceira, parece o Rex, parece o Rex, para cima dele, e aí, se vir, já devora, Deus não é assim, amém? Deus não é assim, ele está esperando, até um dia ele vai esperar, vai chegar um momento que, não vai esperar mais, e não é um momento que você vai saber, sabia? Não é assim um momento que você, hoje, hoje, é o dia que vai voltar o Senhor, então hoje eu sou santo, hoje, hoje, hoje eu não vou, hoje eu não vou ver a internet, hoje eu não vou, hoje eu não vou ver televisão, hoje eu não vou desejar mal para ninguém, hoje eu não vou virar, não vou sair na rua, que nem um radar, olhando se, já, se alguma mulher é, a escolhida de Deus para mim, ah não, eu já, sou casado, por que que eu estou olhando assim? Ah, o que que é não? Ou vice-versa, né? Pode ser a mulher também, né? Sai na rua, assim, um radar, onde está o meu escolhido, onde está, onde está o João de Deus, o Benjamim do Jesus, pior, é quando você vai lá naqueles infernos, achar que ele está lá, ele não está lá, irmão, ah não, vou converter, vou converter ele, vou converter ela, vou converter, não, Deus não quer esse jogo aí, amém? Desigual, não vai rolar, amém? Então é assim, né? Então é isso que o Senhor tem para a sua vida, não se baseia naquilo que nós fazemos, Deus escolheu as pessoas, né? Pela graça, graça é o que eu não mereço, mas mesmo assim eu recebo, amém? Eu não mereço, eu mereceria o contrário, mas Deus tem isso chamado graça, que é um amor incondicional, não é condicionado ao que eu faço, ao que eu deixo de fazer, sempre falo essa frase, Deus não te ama mais no dia que você faz tudo certo, ou te ama menos no dia que você faz tudo errado, te ama do mesmo jeito, amém? As oportunidades estão aí, o que muda são as consequências do teu erro, as consequências do teu pecado, as consequências do teu distanciamento de Deus, porque o que é para acontecer hoje, começa a demorar um mês, dois meses, um ano, dez anos, porque Deus não pode te abençoar, e vai começar a demorar, e quando uma coisa demora, o que acontece? Se demorar uma hora para lançar o ônibus, o que acontece com você? você fica o quê? É assim que você fica? Você fica louco! Desiste, né? Estou com uma guerra hoje aqui, negócio, você desiste, você começa a ficar injuriado, mesma coisa, quantas vezes você está na igreja, eu não aguento mais esperar, não aguento mais, Senhor, não venha a bênção, não venha a liberação, vamos acertar logo, que quem tem pressa que aconteça é Deus, porque Deus quer usar a sua vida, amém? Deus quer usar, então, olha, vamos acertar os ponteiros, é de graça, né? É pela graça, se você fizer um, né? Vem, Deus já te escolheu, Deus já falou, não te rejeitei, te escolhi, estou disposto, né? E o que acontece aqui então, com essas pessoas aqui, que estão dizendo que são remanescentes, que foram os que escolher, os que foram escolhidos, né? O que que é isso? Né? Na verdade, a escolha, é pra muitas pessoas, Deus escolheu muitas pessoas, mas o que que muda, o que que muda, é que as pessoas, muitos não o receberam, não aceitaram, ele não veio pra Israel? Vem ou vem? Vem pra Israel, e todo mundo aceitou? Teve um dia lá que, né? Ele entrou lá no burrinho, jogaram palma em Jesus, em Nazaré, e não sei o que, né? E pá, e pá, e pá, ali acabou, passaram uns dias, crucificam! Entendeu? Né? Que loucura, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus e o poder de serem feitos, filhos de Deus, amém? Aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, a todos, quanto o receberam, todos quanto aceitaram a loucura, todos quantos aceitaram aquele Messias, que não era o que eles esperavam, todos quantos falaram, Senhor, eu aceito a tua vontade, ao invés da minha, eu aceito o Jesus, que está vindo aí, esse aí que é o filho do carpinteiro, eu esperava, um cara de dois metros, com a espada na mão, uma coroa de ouro, e um cavalo branco, e assim os romanos iam olhar para ele, e já ia ser todo exterminado, abduzido, mas não veio desse jeito, ele veio como uma pessoa, que ninguém, não, é o filho do João, da Maria, o lá do Nazaré, mas eu fiz, eu tenho a mesma na casa que ele fez, até que a perna quebrada, puxa, como pode ser esse o Messias? Como pode ser de Deus esse trabalho, que todo mundo me enxerga todo dia? É, Deus está te testando, meu irmão, é de Deus sim, você vai passar pela luta, daí vai vir a vitória, vai ter um tempo de deserto, e depois vai vir a terra prometida, amém? Sabia que é no deserto, que a gente aprende um monte de coisa? Amém? Amém? Não me gusta deserto, Também não me gusta, também não gosto de deserto, mas você tem que passar por ele, para chegar na terra prometida, e se você ficar descrendo, como o povo diz, você fica dando voltinha, fica ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, no deserto, entendeu? Vai, fica duvidando, ah, Senhor, era melhor no tempo que eu era lá, do mundo, era melhor porque lá eu não tinha essas deprê, lá eu não tinha essa seca, na minha vida sentimental, lá eu não sei o que, é, e aí vai demorando, aí quando chega, até a prometida estar aqui, aí você erra, fica dando ciranda, cirandinha de novo, 40 anos, os caras ficaram dando voltinha, você quer demorar 40 anos aí? Não! Aí você vai casar, veja, o senhor, o Edelfonso, vem aqui, casar com a senhora Durvalina, assim, aceita o senhor Edelfonso Durvalina, assim, depois de 40 anos, Amém? Não, né? Vamos estar ajustados aí com o que Deus quer? Amém? Vamos estar ajustados com o que o senhor quer? Vamos receber do jeito que ele é? Romanos 11,7 Romanos 11,7 E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando, você também não vai encontrar o que você está procurando, quem encontrou foi apenas um pequeno grupo, que Deus escolheu, os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus, entendeu a diferença? Quem são os remanescentes? Os que querem ouvir o chamado de Deus, os que querem, Senhor, tu estás falando, então eu quero ouvir, eu quero fazer, eu quero cumprir, é totalmente diferente do que eu tracei para a minha vida, totalmente diferente, eu nunca, na minha infância, adolescência, nunca tracei isso que eu vivo hoje, nunca, nunca imaginei, nunca idealizei, nunca, nunca, meu sonho era ser na aeronáutica, fiz quatro anos lá de preparação, fui lá, fiz teste na marinha, na aeronáutica, no exército, Deus me abençoe tanto lá, que eu estava fazendo o curso, que eu tinha uns negócios, que eu estava dando aula até, baixou a sabedoria, mas não serviu de nada, porque o cidadão que eu ajudei, passou, e eu não passei, não passei, deu um branco, meu irmão, na hora do texto, tudo errado, meu irmão, porque Deus não queria, amém? então não é conforme eu quero, não é do jeito que eu quero, não é como, sabe, você fica sonhando tanta coisa, vamos sonhar os sonhos de Deus, é melhor? Amém? Vamos sonhar os sonhos de Deus, para nós não nos decepcionarmos, né? Tantos não quiseram aceitar, tanta gente hoje, não quer aceitar, não quer aceitar, você já falou, já comunicou, já pregou, já convidou, outros estavam aí do seu lado, e não quiseram aceitar, não quiseram aceitar, primeira vez, primeira vez que Deus deu essa palavra de remanescente, ó, o senhor falou assim, você pode escrever na sua bíblia aí, 27 de 5 de 2001, eu não sei se tem 10 pessoas aqui, que tem isso aí marcado na bíblia, tem? Né? Ó, olha só, eu marquei com o nanquim, nanquim não é, como chama? Branquim, nanquim é o contrário, então só eu quero marcar esse dia aqui, porque, muita gente ia desistir, muita gente ia desistir, muita gente que falava, ah não, o que vier, veio, pode ficar, pode, ó, os pedrão, né, senhor, jamais, eu negati, ah, pode acontecer a revolução nessa igreja aqui, eu sou até uma morte isso aqui, ó, aí veio uma loucura, uma mudança de nome, ó, isso foi de Deus, eu não esperava isso, tem um tatuado aqui, eu tenho tatuado Jesus aqui, e não é aqui na carne, é no coração, no coração, na mente, na mente, então esteja preparado, querido, para as loucuras que vêm pela frente, aquilo que você não espera, você, o povo de Israel esperava tudo liturgicamente correto, do jeitinho que eles estavam acostumados, e nós esperamos que tudo seja do jeito que nós estamos acostumados, amém? Nós começamos o culto de um jeito, depois vem os quatro louvores, depois vem a oração, depois vem isso, tem as escalas e tudo maravilhosamente, correto? Vamos fazer isso para a ordem e decência, mas eu não sei se vai ser assim a vida toda, amém? se Deus falar não é mais assim, é diferente, é mais louco, é mais doido, todo mundo aqui, o culto todo andando aqui de volta, não sei, temos que estar abertos, é isso que Deus está te falando, alertando você, para que lá na frente, você fala, puxa, o Senhor, e o Senhor falou, outro dia estava vendo os caderninhos de pregação de 2001, era só palavra assim, você está preparado para o que vai vir, a loucura que vai acontecer, Deus vai fazer coisas e você vai falar, puxa, não, isso não pode ser, todo mundo, não pode ser, não sei o que, não, eu estou disposto, estou, estou, não vou desistir, Senhor, mesmo que estou, mesmo que tu, quando você, você arruma uma coisa, arruma, viu, amém, vamos prestar atenção, amém, vamos prestar atenção, Pedro, puxa, Pedro, Senhor, eu vou contigo até a morte, não, Pedro, hoje tu vai me negar, antes que o galo, hoje, hoje, três vezes, mas vai, tanto negar assim, como que eu posso negar três, uma vez, três, não, quem sabe quem nos garante, Jesus, sabe porque que, nós podemos estar aqui, não é porque nós somos bons, você é bom, não é porque você marcou aqui na Bíblia, está aí, não, porque Jesus te deu força, você só fez um pouquinho assim, Senhor, eu estou disposto a aguentar os trancos, e eu vou, em vez de eu ficar reclamando, e murmurando, eu vou fechar minha boca, e te glorificar, e ver, a tua, o teu livramento, vê lá na frente, o que tu podes fazer, Hebreus 3,15, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, Hebreus 3,15, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o seu coração, o seu coração, tem que estar aberto, para as coisas, de Deus, e duro, para as coisas do diabo, amém, amém, duro, para as malícias do diabo, para as seduções do diabo, sabia que, 24 horas, acordado, dormindo, o diabo está querendo seduzir, tudo, tudo ele usa para seduzir, tudo, todas as situações, só para te seduzir, até, no supermercado, você vai fazer uma compra, tem, você vai fazer compra, com uma barriga vazia, com fome, aí, tem tudo para te seduzir ali, aí você gasta, em vez de gastar 50, gasta 150, e aí chega lá, tira, porque só trouxe sem, tira, 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 então, irmão, come alguma coisa, antes do zoom no supermercado, amém, amém, olha no lanche grego, o senhor santifica, então, aí, você, então, você liga a televisão, as pessoas querendo vender, porcaria para você, mentira, coisa que não é, você começa a fazer uma propaganda, uma propaganda, para você fazer, comprar alguma coisa, porque aquilo é o melhor, a salvação, aquilo é o, foge disso, mentira, é o diabo, o diabo manipula os meios de comunicação, e nós, podendo entrar um pouquinho assim, que seja, nos meios de comunicação, é uma vitória, é incrível, porque os meios de comunicação estão manipulados, manipulados, um dia nós vamos entrar nessa questão, para valer, para valer, Deus está, você sabe, se você está assim, ah, mas, eu não consigo acreditar, que o que Deus tem para mim é o melhor, ou do jeito que Deus quer para mim, é o melhor, eu falava isso de montão, eu não consigo, me jogar nos braços do senhor, eu não consigo, imaginar, como, como eu, vou ficar despreocupado, como eu, vou me jogar nos braços do senhor, como eu vou sobreviver, como que eu, não fazendo o que eu quero fazer, vai dar certo, como, eu não consigo acreditar, sabe o que eu precisava, conhecer a Deus, se você está assim, nessa neura, não consigo acreditar, não consigo crer, que o melhor vem dele, que ele pode fazer o melhor, você precisa conhecer a Deus, amém, precisa conhecer a Deus, saber como ele trabalha, saber que ele, que tudo que ele faz é melhor, muito melhor que você, imagina meu irmão, ó, acorda aí irmão, imagina, imagina, se você precisava, fazer alguma coisa assim, e não deu pra você fazer, é uma coisa muito importante, uma festa, sei lá, um casamento, uma coisa que você, precisava fazer, e você teria todo o cuidado, pra fazer, você teria todo, assim, sabe, a dedicação, pra fazer aquilo, aí você não conseguiu, fazer aquilo, aí aparece uma pessoa, e fala, eu vou, eu posso te ajudar, aí você fala, puxa, mas como eu vou deixar isso na mão dessa pessoa, como eu vou jogar isso na mão dessa pessoa, aí você fala, não tenho outra alternativa, então você me ajuda, ajuda, aí quando passam os dias, você chega nessa pessoa, e você leva uma surpresa, porque ela fez muito mais do que você faria, ela fez muito, deu pra entender o exemplo aí, deu pra entender? Você não conseguiu fazer, alguém veio, te ajudou, e fez imensamente mais do que você faria, muitas vezes melhor, muitas vezes mais perfeito, com situações, assim, que você nem imaginaria, pra deixar isso bom, aí você se surpreendeu, ou deu um abraço nessa pessoa, e falou, muito obrigado, a pessoa fez, com excelência, aí, aí passou o tempo, e você, e precisou dessa pessoa, e essa pessoa, tô aqui pra te ajudar, você vai dar na mão dessa pessoa, ou não vai? Você vai contar com essa pessoa, ou não vai? Porque você sabe que ela faz melhor que você, amém? Você sabe que ela faz melhor que você, com mais excelência que você, com mais cuidado que você, com amor, com tudo, que você faz, e muito mais, nós precisamos saber, que Deus, faz as coisas, muito melhor do que essa pessoa, Deus, faz muito, muito, imensamente mais, do que eu posso fazer, nós precisamos confiar nele, precisamos falar, Senhor, eu entrego minha vida a ti, e sei que tudo vai dar certo, eu entrego meu futuro a ti, e sei que tudo vai dar certo, entrega o teu caminho, olha só, Salmo 37, entrega, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu direito, como o sol, do meio dia, entrega o teu caminho, entrega o teu futuro, teu presente, seus problemas, amém? Entrega aí, as suas incertezas, seus impossíveis, entrega 100%, é isso, entrega o teu caminho, é 100%, entrega, confia nele, o que é isso, confia nele? O que é confia nele? Depender dele, depende dele, o que mais? entregar por inteiro, entregar por inteiro, confiar, acreditar, amém? Acreditar, acreditar que ele vai fazer melhor, acreditar que ele vai fazer melhor, amém? Melhor, melhor, sabe, a mesma coisa de você entregar o comando lá do carro para uma pessoa, porque você não está aguentando, ou não sabe chegar, ou não sabe ir, e você fica dando palpite, você fica, entrega, dá o volante para a pessoa, e fica dando palpite, ou o farol, o farol, o farol, cuidado, cuidado, ou o carro, o carro, o carro, meu irmão, não sei se você dirige, quem dirige, e alguém senta do seu lado e fica assim, já passou por isso? E aí, aí, você não está, o carro está lá, duas léguas, duas léguas, duas léguas, e aí, o carro, e você pá, é horrível, aí você, o que você faz? Dirige então, meu irmão, aí, eu já abro a porta, já vou do outro lado, dirige aí, aí você dirige, e aí, sabia que você é assim com Deus? Você entregou a sua vida para Deus e, não senhor, essa não, essa não, hoje não, hoje não, amanhã não, nunca senhor, vamos entregar na mão de Deus? Entrega, tira, entrega, tira, volta, olha, acredite, olha só, entrega o teu caminho ao senhor, confia nele, se você fizer isso, o mais ele fará, sabe o que vai acontecer? Ele vai agir, se você entregar, confiar, ele vai agir, e agindo ele, ninguém impedirá, ninguém, irmão, ninguém, ninguém, mas aqueles são muito poderosos, também não vão impedir, não podem, ele vai fazer aparecer, olha só, fará sobressair a tua justiça como a luz, ele vai fazer aparecer o que é certo na sua vida, está fazendo as coisas certas? Está fazendo as coisas certas? vai aparecer, amém? Vai aparecer, e as coisas erradas? Perdão, se arrependa, as coisas certas ele vai fazer aparecer, ah, ninguém está vendo o que eu estou fazendo de certo? Deus vai fazer aparecer, está fazendo o correto? Deus vai fazer aparecer, está trabalhando para Deus realmente? Deus vai fazer aparecer para a glória dele, na empresa? Deus vai fazer aparecer, o teu trabalho em secreto? Deus vai fazer aparecer, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio dia, puxa, eu sou tão abusado dos meus direitos, as pessoas não me respeitam, o que eu tenho direito de receber eu não recebo, o que eu tenho direito de ser respeitado eu não sou, o que eu tenho direito na minha casa, todo direito eu não tenho, olha só o que o Senhor fala para você, se você acreditar, se você entregar o teu caminho, ele vai fazer aparecer o que é certo na sua vida, e fará, fará, e o teu direito como o sol do meio dia, vai fazer aparecer o teu direito, o que você tem direito, vai aparecer, todo mundo vai saber, ele vai fazer brilhar, como o sol de verão, do meio dia, amém? Sim, não tem como esconder, o sol vai lá, você pode estar fechado, na sua casa, tudo escurinho lá, você abriu a porta, aquele sol vai bater, você vai ficar puxa, aparecer, amém? Precisa aí, de ter o teu direito respeitado, quem precisa de ter o teu direito respeitado, por alguma coisa, o Senhor vai fazer isso, só possa você confiar nele, entregar o teu caminho nele, confiar, confiar, se disponha hoje, a aceitar a vontade de Deus, amém? Olha só, se disponha, a trocar os teus sonhos, pelos sonhos dele, mesmo que, mesmo que pareça absurda, absurdo, a sabedoria de Deus, para nós é, loucura, loucura, então esteja aberto, as loucuras do Senhor, não se preocupe com o que, como pensa a minoria, não se preocupe em ser a minoria, está falando aqui que os remanescentes eram pouco pequenos, aqueles que realmente acreditaram, aqueles que realmente o receberam, eram poucos, eu quero ser essa minoria, amém? É legal, se é a maioria, a maioria grita mais, a maioria ganha as coisas na força, ganha as coisas no grito, mas a maioria logo se dispersa, não é verdade? O pessoal vai para a rua, faz o protesto, não estou falando que não sou contra nada disso, mas eles vão para a rua, depois, agora a minoria, que tem um ideal, principalmente se esse ideal for de Jesus, essa permanece, amém? Essa passa pelas lutas, passa pelas tribulações, pelas perseguições, pelas coisas que você não espera, por lutas que você não desejava, lutas que contradiz, puxa Senhor, estou fazendo a tua vontade, está vindo isso, Jesus falou, os discípulos cansados, está terminando, os discípulos cansados, Jesus também cansado, e ele estava lá com a multidão, e os discípulos vão, Jesus vão, Jesus está anoitecendo, e vão, e vão, e os discípulos iram, e Jesus falou, vai indo que eu vou, eles entraram no barquinho, e o vento foi levando o barquinho, e cadê Jesus, e cadê Jesus, e pá, o barquinho foi embora, né, e o Jesus nada que vem, Jesus lá, com o povo, 5 mil, 10 mil, não sei quantas mil pessoas lá, e aí o que aconteceu, Jesus, antes deles virem, eles falavam, Jesus, está difícil, não vai dar, vai ter tempestade, eles que estão pescadores, eles sabiam, não vai dar para atravessar, Jesus, não, vamos atravessar, vamos atravessar, vamos atravessar, não Jesus, a gente tem experiência, olha, o mar está revolto, não, vamos, então vamos, eles aceitaram, fazer o que Jesus queria, e o que que eles enfrentaram, Jesus veio e tal, entrou, depois aconteceu todos aqueles milagres, entrou no barquinho, e aí Jesus, Jesus, o que que Jesus fez, dormiu, e dormiu pesado, e eles fizeram o que que Jesus queria, não é, não entraram no barco, não foram? Quantas vezes a gente entra no barco, faz o que Jesus quer, o que Deus quer, e vem uma luta, uma tempestade, um maremoto, e aí você fala, poxa, mas eu não fiz o que tu queria, Senhor, e por que que eu estou passando por isso? Os discípulos chegaram e dizem, Jesus, não te importa que morramos, não é que importa, Senhor, é só a tempestade que não acorda, Jesus! Aí ele levantou assim, vocês não tem fé nenhuma, vocês não? para vendo, para ver, uau, uau, ele é o Messias, uau, eles eram assim, eles esqueciam toda hora que ele era o Messias, entendeu? Ele fazia um milagre, multiplicava e tal, aí, uau, Messias, depois passava uma luta, esquecia, meu irmão, quantas vezes você esquece do poder de Deus? fala, levanta, não fala assim, eu não vou esquecer mais, eu não vou esquecer mais, do que meu Deus, já fez na minha vida, do que Deus, tem provado, de poder, na minha vida, fora, todo esquecimento, toda amnésia, porque mesmo que vier uma luta, eu sendo obediente, eu vou perseverar, para viver a vitória, em nome de Jesus, amém? Viva isso, meu querido, viva isso, perceba isso, como está de pé para a gente orar? Oh, aleluia, para de ser triste, meu irmão, para de, ficar, decepcionado, com o que está acontecendo, para de ficar, amargurado, com o que está rolando na sua vida, troque as suas expectativas, pelas expectativas dele, tire o seu achômetro, pela certeza que ele tem para a sua vida, tire aí, sabe, esse monte de conceitos, que tem que ser do jeito que você quer, que você sonhou, que você imaginou, às vezes você está até preso, alguma palavra, que nem foi Deus que falou para você, eu não estou falando isso, para trazer confusão, mas para você, buscar, realmente, hoje, tudo o que Deus quer para a sua vida, para você não ficar enrolado com nada, amém? para você não ficar enrolado com nada, provar e ver de que o Senhor é bom, então faça a prova dele, vamos orar junto, vamos clamar junto, mas se você agora, nesse momento, tiver a coragem, de negar a si mesmo, negar suas vontades, seu desejo, sua carne, você tiver coragem, de falar, Senhor, eu vou parar de ficar esperando, as coisas do jeito que eu quero, estar aberto às tuas loucuras, e lembrar, que sempre pode vir, de uma maneira que você não espera, do jeito que você não espera, se você tiver coragem, eu tenho certeza, que todas as amarrações, vão cair por terra, muitas coisas vão ser liberadas na sua vida, muitas coisas, em muitas áreas da sua vida, você não é obrigado a fazer a sua oração, é para a gente corajosa, é para a minoria, pessoas que, queiram, confiar, saber que, ele, faz da melhor maneira, e você fala, puxa, eu esperava que fosse assim, eu queria assim, Deus não pode, não pode fazer as coisas do teu jeito, porque lá na frente, vai dar, vai dar conflito, vai dar errado, tem que ser do jeito dele, você que quer, do jeito dele, da maneira dele, para a tua vida sentimental também, para a tua vida financeira também, disposto a aceitar as loucuras de Deus, para a sua família também, mas Senhor, tu vai permitir que eles passem por isso, é mais do que eles podem, mas se Deus quiser, eles vão passar, e vão ser salvos, amém? Não queira discutir com Deus, não queira, Deus sabe de tudo, o porquê que acontece cada coisa, nem um fio, do seu cabelo cai, ah, eu não tenho cabelo, nem um cílio seu, ah, eu não tenho cílio, nada acontece se Deus não quer, levanta a mão você que quer, fecha os olhos aí, para de ficar olhando para o lado, você que quer isso, fala assim comigo, Jesus, Jesus, nessa noite, eu quero declarar, com a minha boca, que eu aceito, tu, do jeito, que tu és, o Messias, e muitos não podem entender, muitos da minha família, não podem aceitar, muitos, do meu convívio, não podem crer, porque tu não és, como eles querem, tu não és, como esse mundo espera, mas tu és, soberano, verdadeiro, eterno, e é em ti, que eu quero crer, mesmo, que tenham coisas, que eu não entenda, e seja absurdo, para o meu limite, para o meu conhecimento, eu estou hoje, disposto, a entender, a crer, a confiar, na tua vontade, o teu desejo, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser, essa minoria, de pessoas, que são capazes, de negar a si mesmo, e confiar em ti, negar a si mesmo, colocar a cruz, sobre os ombros, a cruz das dificuldades, das lutas, das missões, e te seguir, em nome de Jesus, eu declaro, Satanás, Espírito, da incredulidade, Espírito, do engano, da sedução, da mentira, eu, te expus, do meu caminho, porque o meu caminho, está entregue, nas mãos do Senhor, e eu estou, confiando, nele, e ele, tudo, tudo, enche a boca, meu irmão, tudo, fará, ele fará, sobressair, a minha justiça, ele fará, sobressair, o meu direito, com o sol, do meio dia, em nome de Jesus, eu, confio, em ti, Senhor, amém, aleluia, com o teu jeito, o pai, é melhor, da tua maneira, que é maravilhoso, com o teu jeito, não tem erro, Senhor, é isso que você tem que falar, de manhã, de tarde, de noite, resta os seus olhos, só um minuto, tem que falar, repetindo, fica repetindo para você, Jesus é poderoso, Deus é poderoso, Deus pode, todas as coisas, ele pode, nada foge do seu domínio, nada foge do seu comando, fica repetindo para você aí, fala aí, na sua cabeça, que esse esquecimento, foi expulso já, esse espírito de amnésia, foi repreendido, ele é o poderoso, sempre, não falhará, não falhará, feche os olhos, um minutinho, está acabando, você entrou aqui, talvez a primeira vez, talvez a segunda, terceira, é para você aqui, que está nessa condição, nos visitando, muito obrigado, que Deus te abençoe muito, pela sua presença, mas você, nesse dia, você quer, se jogar nos braços de Deus, porque, está difícil, sem, você não sabe, muitas vezes, o que tem que fazer, para onde ir, como ir, como não ir, a insegurança, a tristeza, a frustração, muitas vezes, tem batido na porta, do seu coração, da sua mente, as incertezas, são muitas, e você, nunca conseguiu, para valer mesmo, entregar toda a sua vida, para ele, você entregou, trabalhou para ele, talvez, já fez várias coisas, na obra do seu nome, mas, 100%, nunca rolou, hoje é o dia, agora, é a hora, de você fazer, esse trato com Jesus, e quando você faz, um trato com ele, ele não falha, mesmo que você, for infiel, ele continua fiel, se você, quer se jogar, nos braços dele, todos os olhos fechados, por favor, onde você está, aqui na frente, lá atrás, se você, tem coragem, levanta a mão, amém, levanta bem alto, amém, 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 ele está segurando a sua mão, meu irmão, está segurando a sua mão, o seu pai, te decepcionou, sua mãe, seus amigos, seus chegados, Jesus não vai te decepcionar, não vai te decepcionar, você que levantou a mão, corajoso, valente, valente, olha, o Senhor está segurando a sua mão, mas eu queria orar por você, quero orar por você, vem aqui na frente, você me levantou a mão, vem aqui, eu quero orar, eu quero fazer uma oração, você vai sair daqui, voando, voando, pode vir, pode vir, você vem aqui, vem aqui, eu preciso da ajuda dos irmãos aqui, você que é da serva do Senhor, coloque a mão sobre eles, a primeira coisa que eu estou sentindo de mandar embora na vida de vocês, é todo espírito de medo, todo espírito de temor, todo medo que tem batido no coração de vocês, todo medo, você está sentindo medo, olha para os irmãos aqui, que o medo vai sair da sua vida também, você não tem que ter mais medo do futuro, você não tem que ter mais medo do dia de amanhã, não tem que ter medo mais, do que vai acontecer, porque hoje é feito um pacto, um pacto com Jesus, o que não falha nunca, o Senhor trabalha nesses corações agora, conforte esses corações agora, Senhor, dá Senhor, tua paz a esses corações agora, fala assim comigo, vocês estão aqui, Jesus Cristo, nesse dia, eu lanço fora, o medo, eu lanço fora, tudo o que eu temo, em nome de Jesus, nesse momento, eu faço um pacto, de vida contigo, nesse momento, eu declaro, Jesus, tu és, o rei, o Senhor, da minha vida, e nesse dia, eu declaro, o meu nome, está escrito, no livro da vida, para que todos vejam, no mundo espiritual, que eu, sou, de Jesus Cristo, Satanás, seus demônios, todos verão, que existe sobre a minha vida, sangue, de Jesus Cristo, o medo, a tristeza, a angústia, fora, da minha vida, eu me jogo, fala, eu me jogo, nos braços, de Jesus, para que ele, faça da minha vida, tudo, o que ele queira, a partir de hoje, eu quero segui-lo, em nome de Jesus, amém, aleluia, Fica de pé, irmão, vamos ter um momento, especial agora, deixa aqui, eu vou pegar a minha família, olha só, casamento hoje? Não, esses aqui, vão demorar ainda, um pouquinho, para casar, eu quero chamar aqui, a Valentina, de Araújo Monteiro, a filhinha, da Cíntia Monteiro, do Ricardo Monteiro, apresentada, bem, abençoe, abençoe, amém, hoje vai ser, três, apresentações, amém, olha só, olha só, está crescendo, quero chamar, Amelie, Lopes, filhinha da Flávia, Lopes, Lopes, Amém, amém, abençoe, amém, amém, E a Lívia Almeida Roque Filha da Lisângela Roque da Silva Amém Deus abençoe Amém Amém? Vou dar uma salva de palmas antes de começar Amém 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 Eu quero ler um texto Que fala justamente Do momento Que Jesus Foi consagrado Amém? Como vocês estão consagrando São três meninas, né? Três meninas Três meninas Tem que nascer os meninos aí, né? Já nasceram Olha só No momento que Jesus foi consagrado E o que vocês estão fazendo É cumprindo Amém? Cumprindo o que Jesus fez Ele veio pra ser exemplo pra nós E ele fez o exemplo Olha só Lucas 2 Lucas 2 22 Passados os dias da purificação Deles Segundo a lei de Moisés Levaram-no a Jerusalém Para o apresentarem Para o apresentarem Ao Senhor João José e Maria Levaram Jesus ali Pra ser apresentado Né? Pequenininho Como essas menininhas Estão sendo apresentadas hoje Conforme o que está escrito Na lei do Senhor Aí vamos lá pro versículo 23 Havia em Jerusalém Havia em Jerusalém um homem Chamado Simeon Homem esse justo e piedoso Esperava a consolação de Israel Estava esperando o que nós falamos hoje Que é o Messias E Deus revelou algo pra ele Olha só Revelaram o Espírito Santo Que não passaria pela morte Antes de ver Cristo Do Senhor O Messias Movido pelo Espírito Santo Foi ao templo E quando os pais Trouxeram o menino Jesus Para apresentá-lo Simeão o tomou nos braços E louvou o Senhor Dizendo Agora Senhor Despede em paz O teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos Já viram a tua salvação E qual preparaste Diante de todos os povos Luz Para a revelação aos gentios E para a glória Do teu povo Israel Estavam ali o pai e a mãe Do menino Jesus Admirados Do que dele se dizia Olha só Eles chegaram assim Como vocês chegaram E aí veio Alguém que esperava o Messias De repente ele viu a criança E Pegou O som Pegou dos braços Dos braços de Maria Ou de José Não sei quem estava com Jesus Pegou E começou a glorificar E falou Esses são Messias E começou a testificar E José e Maria Ficaram ali Né De boca aberta Com as palavras daquele homem Vocês estão aqui hoje Também para receber uma palavra Para essas crianças Amém Palavra de bênção No mundo Acontece tantas coisas Para Desde criança Né As crianças hoje Vão crescendo E já estão Muitas vezes É Encaminhadas Aquilo que Satanás quer Televisão Escola Hoje vocês estão Protegendo essas crianças De tudo esse mal Amém Não é porque eu Não é porque eles Estão aqui Jesus está aqui Amém Vocês não acreditam Acreditam Amém Jesus está aqui E essas crianças Vocês estão fazendo Dando o maior presente Que vocês podem dar para elas Oferecendo elas a Jesus Consagrando elas a Jesus Consagrar algo é Olha Isso é Somente para ti Senhor Não Satanás não pode usar Isso não pode usar Mesma coisa que eu pegar E comprar uma guitarra E falar Senhor eu consagro essa guitarra Consagrar um ser humano É muito imensamente maior Amém Eu quero fazer três Amém Quero fazer algumas perguntinhas Para vocês três Vocês estão dispostas A dar tudo o que elas precisam Tudo Para crescerem Serem uma cidadã Tudo o que Para educação Para Sabe Para cultura Para aprendizado Amém Amém Vocês estão dispostas A ensinar Mesmo que Mesmo que Venham lutas Venham tribulações Venham situações Adversas A ensinar o caminho De Jesus O que vocês conseguiram Aprender Amém Estão dispostas Sim Sim E mesmo que elas Que Deus quiser fazer Assim uma coisa Incrível Na vida delas Que vocês não Estão acostumados Sabe Uma coisa assim Escolher Igual talvez vocês Hoje Têm esse chamado Esse ministério Diferente A própria mãe E o pai De vocês Que loucura E lá na frente Uma delas Tem um chamado Assim Diferente Vocês prometem Orar E buscar de Deus Vocês podem levantar A mão para cá Pai amado Aqui estão O Senhor Essas três bênçãos Pai Que tu nos abençoa Hoje Eu quero consagrá-la Senhor A ti Nesse momento Senhor Eu consagro Essas crianças Em nome de Jesus Eu consagro A ti Elas são tuas Pai A partir de hoje E declaro Que nenhum mal Pode tocar Nesses corpos Nenhum mal Pode tocar Senhor Nesse sangue Nesses ossos Nesses nervos Senhor Jesus Eu abençoo A família As suas mães Pai Nesse momento Elas recebam Toda sabedoria Para saber Para poder Para levar Senhor Essas crianças Ao teu caminho Ah Senhor A viver a tua vontade Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Espera aí Aquele Lívia Lívia Almeida Com certificado Amelie E a valentino E a valentino Amém Uma é rock Que não esteja Que você não esteja Que você não esteja Com o espírito Amnésia Amém Quer tirar aqui o negócio Amém Você não vai esquecer Você não vai esquecer o que Jesus Falou hoje A viver por ti E em ti Em nome de Jesus Eu declaro Que a proteção do Senhor Esteja sobre a sua vida Todos esses dias Da semana Em nome de Jesus Que o Senhor Fale contigo Dia a dia E você possa viver Os sonhos mais loucos Que ele tem pra você E pro seu ministério Parabéns Sua igreja Deus te abençoe Vamos louvar o Senhor Com alegria Glória a Deus Guerreiros Amém 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 Amém